Fala, meus queridos! Como é que vocês estão, hein? Dei com Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 7 de junho, e pra surpresa de zero pessoas, Arthur Lira tá lá de mãos dadas fazendo todas as vontades do Lula. Porque a gente sabe, né? Ele tem aí os seus interesses, não só no estado de Alagoas, mas também na justiça, digamos assim, né? Tem processos, tem inquéritos, procedimentos ali que visam Arthur Lira e seus aliados em Alagoas também, né? E ele quer que a coisa continue do jeito que tá, se é que vocês me entendem, né? Então, ele tem que fazer as vontades do Lula. E a principal vontade, não só do Lula, mas de toda a esquerda, do sistema como um todo, é justamente o PL das fake news, o PL da censura. Por que essa gente quer tanto censurar as pessoas? Por que eles querem tanto aprovar uma lei que versa sobre fake news? Porque não se trata de fake news, se trata de censura, se trata de impedir que o povo fale livremente na internet o que pensa, critique o governo, esclareça outras pessoas que de repente não têm acesso à informação ou porque não se interessam, enfim, porque a vida é corrida e por aí vai. Essa gente não quer que a gente fique aqui na internet falando de política, falando do que essa gente vem fazendo, né? Essa é a verdade. É por isso que eles querem tanto enfiar a goela abaixo esse projeto. Bom, Arthur Lira criou um grupo de trabalho para análise de projeto que trata das redes sociais. O grupo é composto por 20 parlamentares e tem prazo de 90 dias para concluir seu trabalho. Então, dentro de dois, três meses, a gente vai ter aí um PL 2630 remodelado. É isso mesmo. Dentro de três meses, essa é a prioridade de Arthur Lira. Essa é a prioridade do Congresso Nacional. Aprovar um projeto de lei para censurar o povo brasileiro. Bom, menos pior aí que a gente vai ter alguns parlamentares de direita, do PL inclusive, nesse grupo de trabalho e que pelo menos vão nos manter informados para que a gente possa aí se preparar para o que está por vir, né? Como, por exemplo, o deputado Gustavo Gayer, né? O deputado Gustavo Gayer vai participar aí desse grupo de trabalho, né? Então, a gente sabe que não vai vir boa coisa daí, né? Tudo que venha no sentido de calar a população, de censurar, de controlar algo que, na minha opinião, já é totalmente ali amparado pela lei, né? Hoje, se eu estou aqui fazendo um vídeo na internet, se eu minto sobre alguém e essa pessoa se sente, sei lá, injuriada pelo que eu falei, incomodada, ofendida, ela pode me processar. Há o crime de calúnia, injúria e difamação. Já há previsão legal para isso. Para que aprovar uma lei que versa sobre fake news? É para censurar o povo. Essa é a verdade, né? Nem precisa dela porque o pessoal já está aí censurando todo mundo, derrubando o perfil, excluindo das redes sociais. Para que lei se eles já fazem o que querem nesse país? Essa é que é a questão, né? E aí, meus amigos, não foi a única coisa de Arthur Lira, né? Último minuto, Arthur Lira pauta urgência de projeto do PT que proíbe delações premiadas de presos. Cara, isso aqui é de cair o negócio da bunda, como diz o amigo meu, né? Meu, os caras querem proibir delação premiada. Logo o PT, o escândalo aí do Petrolão e do Mensalão que foram expostos e que sujou muito para o PT devido a delações premiadas, né? Delação premiada, para quem não sabe, é quando o sujeito é pego ali, né? Com a mão na massa, né? Não tem para onde correr. E o cara faz um acordo ali para entregar alguma coisa que seja de interesse público, né? Para entregar os comparsas, para entregar o seu chefe, para entregar aonde está o fruto do crime, né? E por aí vai. Então, ele faz um acordo, uma delação premiada e reduz ali a sua pena, né? Tem a sua situação atenuada. Isso que é uma delação premiada. E o PT não quer que isso aconteça. Por quê? Parece que eles querem roubar em paz e não querem aí que sejam beneficiados por entregarem um esquema, né? Parece que é isso, tá? Agora, veja que o sistema realmente... Eles estão querendo censurar a todo custo da população. O TSE fez um acordo com todas as Big Techs, só que o Twitter de Elon Musk não aceitou. O STF faz acordo com o Big Techs para combater fake news, mas o X, o Twitter, se nega a assinar. Então, na verdade foi o STF, né? O que dá no mesmo sendo o TSE, porque os ministros do TSE, metade ali são ministros do STF, né? Agora, a gente não vai poder falar, não vai poder criticar ministros do STF ou as suas decisões, porque senão seremos enquadrados como fake news pela própria plataforma. Lembra das denúncias do Elon Musk dizendo que as ordens do ministro Alexandre de Moraes era para censurar pessoas na plataforma, no X, no Twitter, e que era para dizer que a pessoa foi censurada, foi derrubada por violar diretrizes da plataforma, não a mando do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, eu sempre bato nessa tecla, ninguém está falando sobre isso. Se houve realmente essas ordens do ministro Alexandre de Moraes para com o Twitter, vocês acham que foi só para o Twitter? Houve também para a Meta, Facebook, né? Houve para o Google, para o YouTube, para o TikTok, para várias outras plataformas. Só apenas o X, o Twitter, até agora, veio a público expor a situação. Elon Musk, né? Porque não deve nada para ninguém. Agora, imagina se isso não aconteceu nas outras plataformas também. É claro que aconteceu. Se essa denúncia for verdade, né? É claro que aconteceu. E agora a gente vê aí esse acordão aí com todas as big techs. É lógico, as empresas, gente, não vamos ser hipócritas, elas visam o lucro, né? Ninguém cria aí um YouTube, sei lá, um Instagram, um Facebook, porque é bonzinho. Ah, eu quero que as pessoas se conectem, né? Não, o cara está visando o lucro, o seu interesse pessoal. Esses grupos corporativos visam os seus interesses, né? E, sei lá, talvez não seja de interesse deles ir contra o establishment de um determinado país. Talvez não seja de interesse deles ir contra certas figuras que têm muito poder ilimitado e que ninguém vai contra essas figuras. Né? Algo acontece, algo similar a isso acontece num país aí que eu não vou citar o nome, mas que vocês devem imaginar, não é mesmo? Então, assim, se realmente isso tudo está acontecendo, a luz do dia não é para o que realmente eles estão falando que é combater fake news, tá? Porque a gente sabe que quem mais mente nesse país é a esquerda. Olha o Janones aí, o Janones é um exemplo claro, é um mentira ambulante, né? O Rachadones, não é mais Janones, é o Rachadones, tá? E agora o Boulos foi lá que no passado dizia que Rachadinho era crime, se referindo aí à família Bolsonaro, né? Nunca teve nada de Rachadinha, mas agora que ele teve a oportunidade de mostrar que realmente ele é coerente com o que ele fala, absorveu o Janones com o seu relatório, né? Mas tudo bem. E aí agora a gente vê que o STF faz esse acordo e a coisa vai complicar nessas eleições, meus amigos, vai ficar muito complicado. Eu já adianto para vocês que qualquer coisa que a gente compartilhar sobre o STF, sobre o TSE, que eles não gostarem vai ser enquadrado como fake news e pior, não vai ser nem pelo TSE ou pelo STF, vai ser pela própria plataforma. Ou seja, a própria plataforma vai ali de antemão censurar as pessoas, derrubar as publicações, de repente impor ali alguma punição e coisa do tipo, né? E claro, a partir daí poderiam até ter medidas legais cabíveis aí contra as pessoas, né? Realmente, meus amigos, o Brasil não é mais uma democracia plena e já faz algum tempo, né? Para quem acha que nós vivemos numa democracia, olha, está muito enganado, viu? Mas nem tudo está perdido, né? Esse ano, tenho certeza, vai ser um ano de mudanças, porque a base para deputados, senadores, governadores e o presidente são vereadores, né? Então, esse ano nós teremos a oportunidade de eleger vereadores e prefeitos que sejam alinhados com os nossos interesses. É por isso que eu sempre repito, não vote naquele seu amigo para vereador. Ah, não, mas o tião lá do bairro, o cara é gente boa, conheço ele há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, vou votar nele, né? Para vereador. É sempre assim, né? O vereador que é mais conhecido é o que ganha, só que nem sempre é a melhor opção. Aí você vai ver o cara está no PSOL, o cara está na rede, o cara está, sei lá, no PC do B, no PT. Não, mas eu conheço a gente boa, mas vai ver o partido do cara. Daí o cara ganha notoriedade, ganha capital político e daqui a dois anos sai para deputado. Então é assim que a coisa funciona. Entende? E aí como o cara já é vereador, já está lá dentro, vai ganhar apoio do partido, vai ganhar dinheiro e com dinheiro o cara faz campanha e é eleito. E a gente continua nesse ciclo aí que não acaba nunca de tendo maioria de esquerda e de centro-esquerda lá no parlamento e as coisas nunca vão mudar. Então a gente tem que começar da base, mudando da base. Não vote naquele cara que você conhece, só porque você conhece. Não, vote porque ele representa os seus interesses, porque ele é de direita, porque ele é conservador, porque ele defende a família, porque ele acredita e defende os mesmos valores que você. Vote com esses princípios que não tem como dar errado. Bom, é isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.